Ó, muito obrigado a todos, Loli. Quer mandar algum recado, Loli, pro povo aí? Um abraço, Luiz Abargue, beleza? Obrigadão. Só isso. Desculpa alguma brincadeira, cara. Ah, também antes que eu esqueça. A gente tá junto e misturado. Antes que eu esqueça, que se não amanhã eu não ganho mais meu cachê. Puta da merda. Vindo mensagem. Um abraço aí, o Irineu Nicolete. Um abraço aí, o pessoal da Knotenxins, patrocinadores fortes. Também o Timbor, o Aves, né? É, o Luiz, o Levi. Ô, Faustão, deixa o cara falar. E o Irineu Nicolete. Não, esse aí, cara, só falta criar pança. Ô, Irineu. O Irineu tem que vir aqui, filha da puta. Ô, não chama nome, demônio. Um abraço aí pro meu amigão Irineu Nicolete, que já tem 50 mensagens dele aqui, eu não consegui ver ainda. Já vou responder, beleza? Também, cara, pro Gustavo e o Lauro Antigo, lá do Indavírus. Beleza? Um abraço. E que voltarem aqui também. Peraí, deixa eu mandar um abraço pro Lauro, que eu sou fã do Lauro Antigo, cara. Ah, o Lauro, cara, ele não é um personagem, filho. Ele é aquilo lá, né? Ele é um cara igual o Loli Kibim. Que nem a gente tá conversando agora, ele conversa... É, mas ele não fala muito, né? Ele é antigo mesmo. Ele é o Tiago ali também, um antigo. Ah, um abraço aqui. Abraço pra ti, Antigo. Sim, Amei Acessórios. Gente, quarta-feira, o Loli Kibim vai estar numa live ao vivo, lá da loxinha do Amei Acessórios, beleza? Quem o cara puder dar uma espiada lá, é um negócio, cara, de criança, cara, com tudo assim, na inocência, mas estão querendo o cara ganhar dinheiro, beleza? Quarta-feira... Não, mas é o certo! Ela fez o cara vir um empreendedor, assim, numa brincadeira, numa palhaçada. Quarta-feira, o Loli vai estar ao vivo numa live lá na loxinha Amei Acessórios. É Intimbo. Intimbo, ó. Da minha amiga lá, filha do Paulinho e da tia Tati, né? A Laura lá e a Silvana. Cara, numa brincadeira, tem criança? Pelo menos não estão roubando, né? Estão aprendendo a trabalhar. Por isso que o Loli vai estar quarta-feira vivo lá, vendo se vai dar um resultado. Se não, também, eu compro todas as pulseiras que elas têm e deu. Beleza? Obrigado, Loli, de coração mesmo, cara, que tu tenha muito mais sucesso que tu já tem. Pô, tem um cara humilde pra cacete, um cara que eu acho que vai ter um futuro gigante aí pela frente. Tomara, né? Tenho certeza, porque tu é um cara simples e... Que tu nunca pare de beber com a gente e já tá bom, cara. Porque tu não abandona... Não, parar de beber, nem se é ruim vai me mandar parar de beber, eu não paro. É. Tu já viu esse cara, um carro, andar sem gasolina? Não. Não anda, não anda. Não anda.